Oi, amores! Eu sou a podóloga Kelly Freida, seja bem-vinda ao meu canal. Pra você que ainda não tá inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações. Compartilha com a galera, joga esse aviãozinho pra todo mundo e agora vamos assistir o vídeo comigo. Essa mancha branca aqui é só de secreção, que tu ficou todo esse tempo, entendeu? Mas a gente vai recuperar toda ela. Ela vai ficar uma unha mais forte, esse sangramento bem que é normal. A gente vai recuperar toda ela. Vou botar só um pouquinho de pressão pra poder tirar daqui, tá? Tá saindo? Porque ela tá meio que quebrada e lá embaixo. Também pelo excesso de fome. Doeu muito? É porque geralmente quando ela fica assim esse tempo todo, ela fica toda mole, toda quebradiça. Mas, ó, era esse pedaço que tava aqui, ó. Viu? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.